Começou Começou e não vai acabar O tempo chegou e só vai melhorar Começou e não vai acabar O tempo chegou e só vai melhorar Só vai melhorar O tempo de luto, o tempo de dor Avisa ao povo que a tristeza acabou O noivo e a noiva, o encontro do céu A igreja ao cordeiro, a festa de Deus Começou e não vai acabar O tempo chegou e só vai melhorar Começou e não vai acabar O tempo chegou e só vai melhorar Não vai melhorar Vai brilhar Vai brilhar Tua luz Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Tua luz Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Tua luz Vai brilhar Vai brilhar O tempo de luto acabou O tempo de luto O tempo de dor Avisa ao povo que a tristeza acabou O noivo e a noiva, o encontro do céu A igreja é o cordeiro A festa de Deus Começou e não vai acabar O tempo chegou e só vai melhorar Começou e não vai acabar O tempo chegou e só vai melhorar Só vai melhorar Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Tua luz Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Tua luz Vai brilhar Brilhar, vai brilhar Uma luz, vai brilhar Deixa a luz de Deus brilhar e sobreviver Vai brilhar, vai brilhar Uma luz, vai brilhar Minha vida vai, vai brilhar Vai brilhar, uma luz, vai brilhar Então tira o pé do chão e diga Vai brilhar, vai brilhar Uma luz, vai brilhar Vai brilhar, vai brilhar Uma luz, vai brilhar Vai brilhar